Olá, amigos do meu canal no YouTube. Olá, Arthur. Olá, Fernanda. Olá, Abraão. Olá, mais quem? Stephanie. Olá, Scarlet. Esqueci de alguém. Esqueci de alguém. Não. Temes. Beleza, pessoal? Tudo bom? Bom, vamos lá. Fração geratriz, exemplo 3. Imagina que você tem aqui 3,0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você percebe que o período é 1, 2, 3. Parte que se repete. Esse é um número racional, pois possui representação infinita, porém periódica. Diferente do π. O π tem representação decimal infinita, mas não periódica. O raiz de 2 tem representação decimal infinita também, mas não tem um período, não tem uma parte que se repete ali. Esse número não. Esse número aqui, a parte que se repete é 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sou eu quem estou dizendo para você. Eu criei esse número aqui. Eita, mano. Não, o número já existia. Vamos trabalhar aqui, que é melhor. Bom, você tem esse número racional. Sendo um número racional, existe uma fração que dá origem a ele. Existe uma divisão que dá origem. Pelo menos uma, né? Existem várias. Na verdade, se existe uma fração, existem infinitas, porque existem infinitas frações equivalentes a uma mesma. Mas, vamos lá. Vamos descobrir a fração geratriz. Vamos descobrir uma fração em particular que tenha como representação decimal esse rapaz aqui. 3, 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A estratégia começa assim. A gente chama o número de x. Depois, a gente usa a ideia de multiplicar por 10, por 100, por 1.000, por 1.000, pelo número que for necessário para mover a vírgula, tá certo? De forma a encontrar dois números com a mesma parte decimal, ou seja, a mesma parte depois da vírgula. E essa parte a gente quer que seja o período, porque a gente vai subtrair os dois números e vai cancelar. Você vai entender melhor à medida que a gente for fazendo. Bom, para mover a vírgula para cá, para depois desse zero, você vai multiplicar por 10. Então, você tem 10x igual a 30 vírgula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E assim vai. Certo? Agora, para obter outro número com a mesma parte depois da vírgula, sendo essa parte o período. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Basta pegar o x e multiplicar por quanto? Bom, para que a vírgula fique bem aqui, a vírgula tem quantas casas? 1, 2, 4 casas. Então, você percebe que se você multiplicar por 10.000, a vírgula vai parar bem aqui, multiplicando por 10.000, a vírgula anda 4 casas. E ela se posiciona de maneira que você tem agora esse número aqui. 30.123, 123, 123, 123. Então, esses dois números aqui, o 10x e o 10.000x, eles têm a mesma parte depois da vírgula. Conclusão, se você subtrair, fizer o maior, menos e o menor, essa parte depois da vírgula se cancela e a gente vai acabar encontrando a fração. Vamos ver. Fazendo a subtração de 10.000x. Não, subtraindo. Subtraindo 10x de 10.000x é equivalente a fazer o quê? 30.123 vírgula, esse período, 123, 123, menos 30 vírgula, o mesmo período, 123, 123, 123. Então, essa parte depois da vírgula se cancela. Do lado esquerdo, já que nós temos 10.000x menos 10x, é 9.990. E do lado direito, a parte depois da vírgula se cancela, você tem 30.123 menos 30, dá apenas 30.093. Então, 30.093 mais 10, 30.103, mais 10, 30.113, mais 10, 30.123. Então, essa conta de menos está ok. Bom, a partir daí é só isolar o x. O x, essa parte aqui, 9.990, passa a dividir. Então, você tem 30.093 sobre 9.990. É uma fração que gera essa dízima, que gera essa representação decimal aqui. A gente pode até utilizar ali, cadê o ícone? A calculadora, vamos mostrar aqui, qual o número que deu? 30.093, vamos botar aqui. Deixa eu botar aqui para sair. Pronto. 30.093, dividido por quanto? 9.990, né? Dividido por 9.990. Pronto. Olha aí quanto é que dá. 3,0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Então, pronto. Nós empregamos aqui uma técnica para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Como é que é a técnica? Fazendo a revisão aqui da aulinha aqui de hoje, né? A técnica é chamar o número de x, né? E depois multiplicar por potências de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, de maneira a posicionar a vírgula, fazendo aparecer dois números com a mesma parte depois da vírgula, que parte é essa, o período. Quando você subtrai o maior, menos ou menor, quando faz a conta de menos, você acaba encontrando a fração que gera aquela dízima. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Um agradecimento especial para Abraão, Fernanda, Temes, Arthur, Stephanie e Scarlett. A gente se vê por aí, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau!